Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme, treinando mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Estou aqui com a galera do Xtreme bolado, fala aí pessoal. Fala aí. Pô, é, maluco? Ele é 10, moleque. E aí, galera? E aí, galera, não tá lendo o jogo. Já vou que aguentar, ele tá com a fantasminha, hein. Tá aqui o Mafia, o Milkshake, 14 a Lê. Caraca. Ai, meu Deus, foi mal. Qual foi? Cadê, cadê? O Rafa tá dando assistência, só olhando, e o Matador é o Milkshake. Oi, tudo bem? Oi. Sai daqui, cara, é sempre eu, cara. Ei, o Alê, o Alê, ele tá com a fantasminha, não tá? Tá, eu acabei de ver. E o dedução do menino aqui é talentoso. Já, cara? É a moral. Ai, ai, vai pro canto. Já foi pro gerengue, véi. Meu safado. Opa, olha aqui. Sai daqui, TheBud. Tô no caladinho, véi. Tava do meu lado. Ai, caraca, o bicho maldito. Cadê? Pode ver, Anão. Eu já levei uma burduada nas costas, mano. Salva ali o Alê. Ei, deixa o Alê morrer. Eita, cadê? Pode gritar atrás de mim. Relaxa. Venão. Vai lá, vai lá, vai lá, 14. Pô, 14, já vejo que tu tá lá ajudando o cara, 14. Tá vindo aqui, ó. Vê, eu tô passando tempo, um ligando. Não, vejo, alguém vai salvar o Alê, eu volto lá. Calma aí, calma aí. Deixa eu demorar, Veno. Tô aqui perto dali. Ai, tu acha que vai chegar, né? Ai, Jesus, me salva, Jesus. Ela chegou um spin, véi. Eu não sei bonito, né? Na fone do... Deu um juxte nele. Ai, meu Deus, tô chegando. Ele caiu na voltinha do gerengue. Tá me procurando lá na casa até agora. Pô, não tô achando nenhum gerador, mano. Pois é, somos dois. Opa. Tá vendo, tá vendo. Para não, para não. Soltaram, soltaram, soltaram ali. Ai, ai, ai. Caraca, ele sempre me pega, mano. Caraca, ele. Caraca, ele. Eu sou safado. Larga aí, cara. Pô, te dá uma pizza, cara. Eu tô falando sério. Eu ligo aqui agora, pô, pego o iFoot aqui e mando uma pizza pra tua casa. Ai, já é. Ai, meu Deus, que susto. Vai pro gancho aí, morre aí. Record, eu não fico mais do que 10 segundos nesse jogo, cara. Já morreu? Já morreu. Ué, só foi rápido. Mano, só tem um gerador consertado. E foi eu com o ZBN aqui. Ai, meu Deus. Não foi você, uma fileira. Que triste. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O 14, depois tu me conserta. Ai, meu Deus. Tá. Deu, deu. Meu Deus do céu. Boa. Meu Deus do céu. Boa, louco, vocês estão blindão aqui já no negócio. Não, não tá blindão, tipo, funcionário. Cheguei, Cadê tu? Ai, nós separamos. Pois é, eu fui pro lado e fui pro outro. É bom que nós despista ele. Tá. Oi. Ai, ai, ai. Surpresa fácil. Olha aqui uma fileira. Calma, relaxa. Ô, meu score vai passar meus amigos. Não. Eu acho que me despista aqui, uma fileira. Claro. Ai, caralho. Claro. Claro, não tem claro assim não, uma fileira. Tá pensando que eu sou ali? Fala assim. Ela é muito roubada, sem primeira, mano. É, não tem como correr o cara. Eu teleporto. Que joke aqui, filhão? Onde que você tá vendo o joke aqui? Boa. 14 igual um carasmo, mano. Você é um bichão aqui, rapaz? Boa, boa. Eu queria saber usar ela, Renan. Eu achei que tu não tivesse dedos. Relaxa, relaxa. Eu tô continuando na caixa. Me conserta aqui, me conserta aqui, me conserta aqui, 14. Aí, aí, aí. Cadê você? Galera, galera, cuidado, cuidado. Oi, oi, oi. Volta aqui no lugar. Sai daqui, meu fio. Ele tá com o mafo nas costas. Nossa, é no último segundo, véi. Não é no último segundo? É. Desco, o voador foi embora. Eu vou que eu soltar o gerador aqui pra me fugir. O mafo que se dane. Oh, véi. Que isso, véi. Achei que fôssemos amigos. Amigo da onça. Caraca, véi. Não. Sai daqui. Sai daqui. Pula, pula, pula. Ai, pula. Achou 14? 14 é ligeiro. Vai quebrando, vai quebrando. Vai no 14. Foge de 14. Tu consegue. Ai, meu Deus. Deu a cara comigo. Eu queria ser curado, mano. Eu queria te achar, velho. Eu tô aqui, ó. Ai, eu cheguei do lado errado. Não sei o que foi isso. Eu cheguei do lado errado. Sai daqui, só. Tá me vendo, velho? Não, tô vendo 14, só. Eu também tô vendo 14. Ai, Deus do que rato. Então vai, mas vamos se encontrar. Continua. Vai, 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 vai. Todo lugar é onde ele tava. Vai, vai um pouquinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai pra trás. Para de fugir. Não! Fugiu? Marfio, vai pra direita. Tu não vai ser bonito. Ele viu o sangue, maldito. Te achou de volta? Eu caí, foi me esconder. Eu tô muito bom nesse joguinho. Agora tu viu onde eu tô, Marfio. Ai, não, 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 não. Para. Vai, acerta aí, eu. Vai. Tô de olho aberto, Marfio. Tô de olho aberto, tô de olho aberto. Relaxa. Tô de olho aberto. Tem que a pouco tá bom. Ai, ai. Socorro. Valeu. Ai. Cama, cama. Ah, não, vocês vão se curar, então. Claro. Ele tá aqui. Se bem que podia me curar também, velho. Eu tô tranquilo. Ele tá perto de mim. Oi? Ele tá lá guardando caixão. Ah. Não guarda caixão, não. Ele é esperto. Vai tomar um pedalo à distância para dar o telefone. Ai, foi mal, Marfio. Ai, minha coluna. Ai. Ai. Oi. Oi. Oi, Marfio. Eu vou morrer. O galvo. O galvo. Tá aqui as forces já me cuidando, já me olhando. Ai. Ele tá atrás de tu, Marfio? Tá, mas eu dei Juca, já vi ele passando por mim. Ai, que moço. Um cocodilha ali. Ah, quase. Opa. Ah, não. Que veio. Isso, fica atrás de mim mesmo. Fica atrás de mim mesmo. Mané, mané. Mané, mané, mané. Pó, 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 pó. Descrei aqui, ó. O 14. O 14. Tô, meu Deus. Tô, meu Deus. Calma, 14, calma, 14. 14 se foi pro gancho. Ele deu um soco nele mesmo, cara. Oi? Relaxa. Nossa. Eu tava me curando, cara. Que maldito. Veno, cadê você, Veno? Cara. Que foi? Eu tava pegando um negocinho e peguei um mapa. Ah, boa. Ele revela onde tá os motores. Eu tenho um também. Como que eu uso? Só botão direito. Nossa. Ai, maldito. Ai, maldito. Ai, maldito. Oi, 14. Dá um olhar no Ronaldinho nele. Ah, o sangue. Esse sangue é maldito. Fica me cagetando. Calma. Enquanto ele tá rodando o 14, eu tô aqui, ó. Impossiatão na maquinaria. Esqueçam o 14zinho. Não, já era. Não, já era. Vamos salvar o 14, não dá? Não. Eu tô indo lá. Calma. Ai, não, não, não. Mosquei agora. Não tá achando gancho? É? É? Tem certeza, Catanjo? Vai escapar. E aí, Catanjo? Nossa! Na hora! Pendulão morreu? Aham. Ele já... Caraca, mano. Na hora que eu ia fugir, esse maldito colocou no gancho. Não, não pode. Fui pras trevas. As trevas é no céu, você viu? Agora só falta uma fileira e... Ai! Só falta um, hein? Ai, maldito. Só falta um girador, né? Só. Uau, um girador. Uau! Uau! Corre, corre. Boa. Dá uma olhada nele, Venom. O Venom me deu um olhado aqui. Boa, Venom. Boa, Venom. Boa, Venom. Oi, tudo bem? Enrola, Venom. Enrola, Venom. Vai, Maju. Vai consertando. Relaxa. Ui. Opa! Tá só aprendendo os olhados. Tá aprendendo esses olhados aí. Ah, ah, ah. Ah, a primeira. Ah, já acertou. Nossa senhora. Ele é na testa. Agora acertou a rádio. Mete o pé, Venom. Agora, onde tem gancho? Vai batendo... Fica se debatendo aí, Venom. Ah, caraca, maldito. Opa, mafio abriu. Ah, moleque. Eu não brinco em serviço, rapaz. Boa, cangarejo. Ah, eu tava quase me liberando, mano. Ai, ai, ai. Uma fileira tá pra lá. Já vi, mafileira. Vem aqui, mafileira. Eu sei que você não vai embora. É o mafio me salvar. Ele tá aqui, não. Mafio, eu sei que você não tá fugindo. Ai, meu Deus. E agora? Eu tô aqui, ó. Ai! Nossa, ele me matou. Morreu? Aham. Ele se matou pelo bem maior. Ai, meu Deus. Caraca. Ele se matou, velho. Isso daí é o mapa, não tá bom, mafio? Não, é o mapa. O mapa do Maroto. Pra quem serve esse mapa? Venom. É pela gente, Venom. Tu abriu? Fugi. Não, abriu. Bateu de testa. Nice, nice. Pelo menos o mapa conseguiu fugir. Matou três, maldito. Mano, olha a minha pontuação. Quanto que deu? Eu só inspirei no mapa. Mil e setecentos. Beleza, galera. Nossa, o vídeo vai ficar por aqui. Valeu, os cabestudos que participaram. É nóis. Valeu. Obrigado por assistir, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Bem. E aí Tchau.